Na agenda de visita do ministro José Gonçalves consta a auscultação dos desafios existentes e deslocações a vários projetos e obras em curso financiados pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo. Os operadores turísticos em Santo Antão defendem a necessidade do governo avançar com a ampliação do Porto do Porto Novo, de modo a que este tenha condições de receber navios cruzeiros de grande porte e assim dinamizar o turismo na ilha. Queremos umas forças armadas que sejam cada vez mais dignas do povo de Cabo Verde, apontou o ministro da Defesa no ato de juramento à bandeira da 1ª Corporação de 2019, que contou com a participação de 444 militares. Na Ilha Brava, a médica da Delegacia de Saúde garantiu que a ilha tem muitos hipertensos, mas que a maioria não adere aos tratamentos disponíveis na estrutura de saúde, levando a casos de AVC e outras patologias. Uma equipa do Instituto de Património Cultural deslocou-se nesta segunda-feira à Ilha do Sal para uma missão de três dias. Da agenda da deslocação, constam encontros com a idilidade local para apresentar o ponto de situação de projetos em curso, no caso particular do Complexo Industrial das Salinas da Pedra de Loma.